Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro. Nós começamos nosso jornal informando que o Carnaval Cubatense será marcado pelo retorno dos desfiles dos blocos. Para que isso ocorra da melhor forma possível, diversas frentes estiveram reunidas no Amfiteatro da Câmara. Acompanhe na matéria do Edilson Nunes. Foi realizada no Amfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão uma reunião com a participação do Comando do Policiamento, Secretaria de Segurança, Companhia Municipal de Trânsito e diretores da Secretaria de Cultura, além dos representantes das agremiações carnavalescas previamente inscritas para os desfiles que voltarão a ocorrer esse ano na cidade. Hoje foi definido a parte da segurança pública. Estava o capitão, o Pedro de Sá, pela Guarda Municipal e anterior a isso já houve várias reuniões para contemplar os desfiles do Carnaval de 2023. Com a saúde, SMT, tudo isso foi desenvolvido ao decorrer do mês na Secretaria de Cultura. E hoje só foi aqui no Amfiteatro da Câmara para definir os últimos detalhes da segurança pública. O Secretário Municipal de Segurança e Cidadania reafirma a importância da reunião para que os desfiles transcorram sem problemas. É importante primeiro para os responsáveis tomarem consciência do grau de responsabilidade. A palavra já diz, responsabilidade. Eles têm que ser parceiros do governo, da instituição, da polícia e da Secretaria de Segurança no sentido de coordenar e ordenar a festa. O Carnaval é uma festa muito bonita, é a celebração da alegria, mas tem que ser com disciplina, não pode perturbar a paz de quem não gosta do Carnaval. Desde que bem organizada, e essa reunião serviu muito bem para isso, a gente vai ter um Carnaval onde as pessoas vão poder brincar, se divertir, sem causar dor de cabeça para quem está em casa assistindo televisão. Evitar inconvenientes estimula a realização de outros eventos para a população. Já existe uma história de Carnavais, mas a interrupção durante a pandemia mudou muito o humor das pessoas. Então, é importante que esses responsáveis prestem atenção no comportamento, eles mesmos tomem a providência quando perceberem alguém alterado, retirem do evento para evitar que a gente tenha que atuar como Secretaria de Segurança, como Guarda Municipal, como Polícia Militar. E é nesse sentido que essa reunião é tão importante, porque quem conhece, o pessoal que vai estar brincando, são os responsáveis da festa. E tenho certeza que a gente vai ter um Carnaval exemplar, que vai servir de estímulo para próximos Carnavais também. Uma festa que, às vezes, alguém pode questionar, mas que se for uma festa bem organizada e correr tudo tranquilo, a gente vai ter muito Carnaval feliz pela frente. O vereador e presidente do Legislativo Cubatense, Kleber do Cavaco, grande incentivador dos movimentos culturais, prestigiou o encontro e convidou a todos para que participem do Carnaval da cidade. Eu, como todos sabem, fui presidente da banda Serena Lata, sei da importância do Carnaval na cidade, através dos blocos e bandas também, e a gente sabe que isso fomenta o comércio da cidade, isso ajuda a economia, também traz aquela alegria de volta com os foliões, com muita moderação, como foi falado aqui. Hoje foi uma palestra bacana para poder explicar os órgãos que vão tomar conta de organização desse evento, e estar aqui hoje como presidente da Câmara, e acompanhando todo esse diálogo com a sociedade, com a cultura, retomando isso, é muito importante. E aqui a gente quer fazer um bom trabalho para poder ver isso acontecer com muita organização. Vamos lá prestigiar as bandas, a programação se encontra no site da Prefeitura, no site da Cultura, parabenizar o Carlinhos França, o Zeca, por todo o trabalho de frente à cultura, e é isso, vamos lá fomentar as bandas, incentivá-las para que o Carnaval seja um Carnaval feliz, harmônico e Carnaval para a família. E as crianças e adolescentes assistidos pelo município ganharam essa semana um novo lar. O Maico Santana acompanhou a entrega do espaço, que conta agora com 30 vagas. Nesta última segunda-feira, dia 23, a Prefeitura apresentou um novo lar de acolhimento para crianças e adolescentes da cidade. Situado na Vila Elizabeth, o espaço tem 500 metros quadrados de uma casa completamente equipada para receber os pequenos cubatenses, desde bebês até 12 anos de idade. O prefeito Ademário Oliveira falou da importância das ações públicas na assistência social. Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria aqui em loco, muito feliz com que acompanhei. Maico, nós estamos vivendo um momento atípico, pós-pandêmico, onde nós não temos ainda conhecimento científico dos efeitos colaterais da pandemia. Eu sei que, do ponto de vista prático, isso tem nos afetado diretamente. Por exemplo, nós tínhamos um abrigo ali com capacidade para 20 e, de repente, triplicou. Chegamos a 60, diminuiu um pouco. E nós precisávamos, de imediato, fazer uma ampliação do local para que a gente pudesse acolher melhor todas as nossas crianças. E aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, é um espaço ampliado, com capacidade para 30 leitos. E, com isso, você tem uma área física muito boa para entretenimento, espaços específicos, atendendo os protocolos, de fato, que é um abrigo, que a lei exige que tenha uma semelhança com o habitat natural dos pais originais. Onde o poder público acaba sendo o pai substituto e eu, na condição de chefe do executivo, tenho que assumir isso e assumir com responsabilidade para a gente possa cuidar das nossas crianças, porque elas são o futuro. Hoje, uma criança dessa aqui, não tendo todo o seu aparato de proteção social, fatalmente, no futuro, será um problema para o poder público. Então, nós estamos fazendo aqui a lição de casa, parabenizar toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, aos conselheiros também, todos envolvidos, porque hoje nós podemos bater no peito com muito orgulho de dizer que o poder público está entregando aqui um abrigo com qualidade que se assemelha aos nossos lares. Os vereadores Afonso e Topete estiveram no local e acompanharam de perto a entrega do novo lar e ficaram muito felizes com o que viram. O que a gente viu hoje aqui e o sentimento que fica de alegria, de felicidade, de ver hoje uma nova casa de acolhimento para essas crianças que tanto precisam, seria bom, como o secretário Zumbi falou, se ninguém precisasse ver a casa vazia, que ninguém estivesse precisando. Mas a gente sabe que precisa, muitas crianças precisam, tem muitas famílias que precisam, então isso deixa a gente muito feliz de hoje estar inaugurando essa nova casa aqui onde vai colher essas crianças a partir de hoje. Então isso só deixa a gente mais feliz. Tivemos uma conversa com o secretário de assistência social, o Zumbi, nesse mesmo local e hoje chegamos à conclusão que realmente esse espaço é o mais adequado para nossas crianças de Cubatão. Com todo esse conforto que a gente está vendo aqui e que vimos aqui também a cozinha, o pátio, a quadra, então só desde já quero agradecer toda a equipe da assistência social e o prefeito Ademar e o secretário de governo para esse acolhimento para as nossas crianças de Cubatão ter o melhor para eles na nossa cidade. Participaram da entrega diversas autoridades, entre eles representantes do Conselho Tutelar e Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente. O secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, o Zumbi, destacou a estrutura da casa e a busca por um ambiente a cada dia mais familiar. Nós estamos abrindo essa casa no dia de hoje para as crianças e adolescentes, aqui virão crianças de 10, de 0 a 12 anos. Então é uma casa ampla, com bastante espaço físico, quadra, jardinagem, conforto térmico, todos os quartos com ventiladores, ar-condicionado para os profissionais e as crianças vão ter todo o cuidado e todo o amor aqui que elas vão receber. A gente fica feliz porque é uma casa que conta com cinco refeições de qualidade, espaço físico excelente. A gente, no dia de hoje, todos nós, eu vi aqui servidores que vão trabalhar aqui chorando, prova que o trabalho aqui será com muito amor e muita dedicação. Então a gente apresentou a casa para os vereadores, para o prefeito, para os conselhos da criança e do adolescente, para o conselho tutelar, para o conselho de assistência, todos os atores que militam na defesa do direito das crianças estiveram aqui presentes hoje. Então a gente é muito feliz e com muita responsabilidade a gente vai tocar essa casa. Hoje meio dia, ela cantava todo dia, meio dia, meia noite, ela cantava toda noite. Agora às 6h24 e o último final de semana de janeiro será marcado pelo calor intenso e pelos tipos temporais de verão. Vamos ver os detalhes na nossa previsão do tempo. A chuva reaparece em Cubatão neste final de semana. No sábado, o sol aparece entre nuvens pela manhã, mas há probabilidade de 90% de chances de chuva no período da tarde. Os termômetros registram máximas de 32 e mínimas de 22 graus. A umidade do ar varia entre 71 e 94% e os ventos sopram fracos durante todo o dia. A temperatura esquenta no domingo, que deve registrar máximas de 33 e mínimas de 24 graus. A umidade do ar varia entre 69 e 96%. Os ventos sopram fracos e há probabilidade de pancadas de chuva a partir do período da tarde. Vista Cubatense em breve será vista nas telas dos cinemas em um longa gravado em diversos países. A Ravena Soares conversou com ele para saber como está sendo essa experiência. Pessoal de selva, em posição? Positivo e operante. Ok. Bora. Esquadrão Malakoffe é o mais novo filme de ação a estrear no Brasil. Se você cair, eu perco. Então, falo tudo o que precisa ser feito. O longa-metragem, gravado em cinco países, conta com a participação do artista plástico cubatense Luiz Carlos, mais conhecido na cidade como Macarrão. O convite surgiu logo após uma matéria minha numa emissora famosa aí, a TV Tribuna. Ficou sabendo dos eventos que eu faço na cidade sobre veículos reciclados. E aí o diretor e cineasta Léo Colley me ligou falando se eu queria participar do filme Esquadrão Malakoffe, já que o filme é de ação. E ele se interessou pelos carros, né? E aí eu aceitei o convite. Além de conceber seus veículos para a gravação do filme, Macarrão também fez parte do elenco, como capanga de um criminoso. E ele abriu seu coração para a gente, contando sobre esta experiência, que fora a sua primeira como ator. Eu sou marinheiro de primeira viagem, né? Tem algumas cenas lá, eu tive que... A gente fala, pô, mas é uma cena de um minuto, né? Mas, na verdade, cena de um minuto dura horas, porque a gente, enquanto não fica perfeito, a gente tem que fazer e refazer a cena, né? Até ficar perfeito, né? Mas a cena ficou legal. Esquadrão Malakoffe conta a história de Paco, um homem ambicioso que deseja se tornar o criminoso mais poderoso já conhecido. O sentimento é gratidão, é um orgulho de representar a minha cidade, onde praticamente aqui na Vila São José eu nasci e fui criado aqui, eu sou filho de Cubatão, né? E representar Cubatão para o mundo, né? Não é nem no Brasil, agora é para o mundo mesmo. E é isso aí. E últimas notícias, esta sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri